Seja bem-vinda ao canal Mayara Crochês, eu sou a Mayara. Na videoaula de hoje eu vim trazer para vocês o porta-copos Irene. Esse modelo é uma inspiração do tapete Irene, lá do canal da nossa saudosa amiga Cláudia Cardoso Crochê. Eu recebi uma encomenda desse modelo, os tapetes, e a minha cliente pediu para fazer as outras peças no mesmo modelo do tapete. Então, eu fiz a capa do botijão de gás, já tem videoaula aqui no canal, o americano, porta-sacolas, porta-pano de prato, todas essas peças já tem videoaula aqui. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E esse aqui é a última peça que eu venho trazer desse modelo, que é o porta-copos, que eu fiz de mimo para minha cliente. Vocês podem alterar a cor, a composição de cor conforme vocês quiserem aí, tá bom? Se inscreva no canal, ajude no nosso crescimento, para que eu consiga trazer mais videoaulas para vocês, que eu tenha mais tempo. Então, eu espero que vocês gostem, tem muitas dicas de aumentos e diminuições ao longo da videoaula. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Vou mostrar para vocês os materiais que eu utilizei para fazer. E a gente já vai para a videoaula, tá ok? Um abraço e uma boa aula. Bom, esses são os materiais que eu vou precisar para fazer esse porta-copos. Eu vou utilizar barbantes número 6. Esses aqui são da marca Eco Brasil, mas você pode utilizar a que você quiser. E nas folhinhas das tulipas, eu vou utilizar esse verde folha da Baby. São todos numeração 6. Essa aqui é a cor vermelho, essa é a salmão e essa é a cor cru. Vou precisar para essa numeração de fio, uma agulha número 3,5. Eu vou utilizar o fio 6. Vou precisar também de uma tesoura para fazer os arremates. Então, esses são os materiais, materiais, as cores que eu vou utilizar, mas você pode usar a sua criatividade, usar as cores que você quiser, que você tiver aí, tá bom? Então, agora a gente vai para a aula do nosso porta-copos. Vou começar aqui pegando a minha agulha número 3,5 e o meu barbante na cor salmão. Eu vou iniciar aqui fazendo um anel mágico. Então, eu vou pegar o meu fio, vou passar por volta de três dedos aqui, chegar aqui em cima, vou pegar ele aqui com o meu dedo. Essa é a forma que eu faço o anel mágico. Vou vir aqui nesse primeiro fio, vou entrar de baixo para cima, puxar esse fiozinho aqui para dentro e fazer uma laçadinha aqui, formando o meu anel. Dentro desse anel, eu vou fazer 12 pontos altos. E aqui, eu vou pegar esse fiozinho e eu vou deixar ele jogado para cá, porque aqui eu vou arrematando esse fio. E aqui dentro desse espaço, eu vou entrar e vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, aqui vai simbolizar o meu primeiro ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer mais um ponto alto, até eu formar 12 pontos altos, já contando com esse primeiro que a gente fez. Então, contando com esse ponto baixo e a corrente, já fiz um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer até eu completar 12 pontos. Finalizei aqui os meus 12 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou entrar aqui. Vou puxar esse fiozinho que eu vim arrematando ele junto aqui, para fechar o meu anel. Vou ajeitando os pontos, para que eu consiga fechar o máximo possível. Fechei o meu anel bem fechadinho aqui. Eu vou deixar esse fio aqui para baixo. Aqui agora, eu vou fazer uma alteração de cor. Então, eu vou trocar a cor do meu fio. Então, aqui eu já vou arrematar. Mas se você for continuar com a mesma cor, não precisa cortar. Aqui, esse primeiro ponto, eu tenho um ponto baixo e uma corrente. Eu vou entrar dentro dessa corrente. Vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixíssimo aqui. E já vou cortar esse fio. Puxo. Eu vou vir aqui no próximo ponto alto, de trás para frente. Vou entrar com a minha agulha. Vou pegar esse fiozinho aqui e vou jogar ele para trás. E aqui, eu já posso arrematar esses dois fios aqui que eu tenho e voltar com o meu fio na cor cru. E eu já vou começar aqui uma sequência de aumentos com ponto alto. Então, eu vou fazer uma laçadinha inicial no meu fio cru. Dando um nozinho aqui, deixando uma laçada na minha agulha. Vou entrar aqui nessa primeira carreira que a gente fez. Eu vou pegar em qualquer um desses pontos aqui, tá? Eu vou laçar o meu fio, vou segurar essa laçada. Eu vou ficar com duas laçadinhas na agulha. Vou entrar em qualquer ponto alto e puxar o meu fio. Aqui, eu fiquei com três laçadas. Eu vou tirar duas. Depois, mais duas. Formando aqui o meu primeiro ponto alto. Esse primeiro ponto, se você sentir dificuldade, você pode iniciar com correntes. Vou fazer aqui, vou laçar o meu fio e fazer mais um ponto alto dentro desse mesmo espaço. Fazendo aqui o meu primeiro aumento. Como nessa base eu tenho 12 pontos altos, então, aqui eu vou precisar fazer 12 aumentos. Então, em cada ponto de base que eu tenho nessa carreira, eu vou fazer dois pontos em cima dele. Então, eu laço o fio, vou pro próximo ponto alto, faço dois pontos altos dentro dele. Fazendo o meu segundo aumento. Laço o fio, vou para o próximo ponto alto e faço dois pontos altos dentro dele. Fazendo o meu terceiro aumento. Então, em três pontos, fiz seis pontos. Dois pra cada ponto alto de base. Vou fazer essa mesma repetição por toda a minha volta, até completar os 12 aumentos. Dei a volta aqui em toda a minha peça, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze aumentos. São dois pontos altos juntos no mesmo espaço. Então, nessa carreira aqui, eu fiquei com 24 pontos altos. Dois em cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro pontos. Fiquei com o dobro da carreira anterior. Vou entrar nesse primeiro ponto alto aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio. Vou puxar aqui o meu fiozinho. Vou entrar no próximo ponto alto aqui, de trás pra frente. E vou puxar esse fio pra trás. E aqui, eu já vou arrematar esses fios e vou voltar com o meu fio na cor verde folha. Que a gente vai fazer agora as folhinhas das nossas tulipas, tá bom? E aqui, com o meu fiozinho verde, eu vou começar fazendo uma laçada inicial no meu fio. Vou pegar aqui em qualquer ponto alto que eu tenho da minha carreira. Vou começar aqui com o ponto alto também. Então, vou laçar o meu fio. Fiquei com duas laçadas. Seguro essas duas laçadas. Entro em qualquer ponto. Eu vou pegar aqui nesse primeiro ponto desse aumento que eu tenho da carreira anterior. Vou puxar o meu fio. Fiquei com três laçadinhas. Tiro duas laçadas. Depois, mais duas laçadas. Iniciei aqui o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar o fio. Vou voltar no mesmo ponto alto. E fazer mais um ponto alto. Aqui, eu fiz a minha primeira folha. Ao total, nós vamos precisar ficar com doze folhinhas dessa. Então, eu laço o fio. Vou pular somente um ponto de base. Vou vir no segundo ponto. Vou entrar com um ponto alto. Fazer duas correntes. E volto e faço mais um ponto alto. Fiz mais uma folhinha. Cem correntinhas. Eu laço meu fio. Pulo um ponto de base. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Volto no mesmo espaço. E faço mais um ponto alto. Fiz mais uma folhinha. Aqui, se vocês observarem, a gente ficou com vinte e quatro pontos. Então, a gente tem um dobro de doze. Que foi o primeiro que a gente fez. Então, pulando esse aumento. Eu vou ficar aqui com doze folhas. Porque eu vou pular um pontinho aqui de base da carreira anterior, que tem vinte e quatro. Então, aqui eu já fiz três. Vou finalizar as minhas doze folhinhas. E vai bater certinho aqui nesse ponto. Tá bom? Então, quando eu chegar aqui, eu volto. Dei a volta na minha peça. Fez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze folhinhas. De um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Aqui ficamos, nós formamos aqui os nossos vezinhos, que vão ser as nossas folhas. Vou vir aqui no primeiro ponto alto e prender com um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio. Vou puxar esse fiozinho aqui. Vou entrar nesse mesmo ponto alto, bem aqui na cabeça do lado de cá, ó. Desse lado aqui, bem na corrente, eu vou puxar o meu fiozinho pra trás. Que aqui vai ficar melhor pra mim arrematar. E agora, eu vou arrematar esse fio e voltar com o fio no barbante vermelho, pra gente fazer as nossas tulipas. Com o meu fio, o meu barbante na cor vermelha, eu vou laçar o meu fio e começar aqui fazendo uma laçadinha inicial. Fazendo um nozinho no meu fio, que novamente aqui eu vou começar fazendo um ponto alto. Então, aqui eu tenho 12 folhas, que é onde a gente vai fazer as nossas tulipas. Dentro dessas folhas, eu tenho duas correntinhas. Então, é dentro desses espaços que eu vou fazer as minhas tulipas. Vou laçar o fio, segurar essas duas laçadinhas. Vou entrar aqui nesse espaço de duas correntes e vou puxar o meu fio. Vou tirar somente duas laçadas e deixar uma na agulha. Então, vou ser aqui dentro, quatro pontos altos, que eu vou fechar todos juntos de uma vez. Então, em cada ponto alto, eu vou tirar somente de duas laçadas e deixar uma na agulha. Somando com essa correntinha que a gente já deixa, que a gente já tem aqui na agulha, eu vou ficar com cinco. Então, aqui eu vou laçar o fio, voltar no mesmo espaço, puxar, tirar de duas laçadas e deixar uma laçadinha na agulha. Laço, volto lá dentro, puxo meu fio, tiro de duas laçadas e deixo uma na agulha. Laço meu fio, puxo aqui dentro, tiro de duas laçadas e deixo uma na agulha. Formei aqui os meus quatro pontos altos, tirando somente duas laçadas e deixando uma na agulha. Somando com essa laçada que eu já tenho na agulha, eu vou ficar com cinco laçadinhas. Então, eu vou puxar o meu fio com cuidado e passar por todas essas laçadas de uma vez, fechando todos esses pontos juntos. E vou fazer três correntinhas de separação entre cada tulipa. Vou laçar o fio, vou entrar aqui no próximo espaço de duas correntinhas em cima da minha folha. Vou entrar, puxar e tirar duas laçadas e deixar uma na agulha. Vou fazer isso por quatro vezes, são quatro pontos altos. Então, aqui eu já fiz o primeiro, laço, volto aqui dentro do espaço, puxo e tiro de duas laçadas e deixo uma na agulha. Fiz o segundo, laço, venho aqui dentro, puxo o meu fio, tiro duas laçadas e deixo uma na agulha. Formei o meu terceiro. Então, eu laço, volto dentro do espaço, puxo o meu fiozinho, tiro de duas laçadas e deixo uma na agulha. Formei o meu quarto ponto alto. Então, com esses quatro pontos, eu preciso ficar com quatro laçadinhas na agulha, um pra cada ponto. E com a laçada que eu já tenho, fiquei com cinco laçadinhas. Puxo o meu fio e tiro todas essas laçadas de uma vez. Formei aqui a minha segunda tulipa. Faço três correntinhas de separação. Laço e vou para o próximo espaço de duas correntes, em cima da minha folhinha, e vou fazer novamente essa mesma repetição. Vou fazer aqui rapidinho pra vocês verem. Vou puxando o fio, deixando, tirando de duas laçadas e deixando uma na agulha. Formei aqui quatro pontos, dessa mesma forma. E formei aqui quatro laçadinhas. Com a que eu já tenho, eu tenho cinco laçadas. Puxo todas essas laçadas de uma vez e já faço as minhas três correntes. Então, eu vou fazer essa mesma repetição por todos esses espaços de duas correntinhas que eu tenho, em cima das minhas folhas. Então, em cada folhinha vai ficar uma tulipa. E vou fazer, então, doze tulipas. Quando eu chegar aqui na minha tulipa número doze, que é no finalzinho, eu volto com vocês. Dei a volta aqui na minha peça, fiz as minhas doze tulipas, finalizei aqui a última, fiz três correntinhas de separação. E vou vir aqui nessa primeira ponto alto, aqui na minha primeira tulipa, e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio. Vou puxar aqui. Vou entrar aqui mesmo na minha tulipa, bem na união dos pontos, aqui de trás pra frente. Vou puxar o meu fiozinho pra trás. E aqui eu vou arrematar. Já vou dar uma ajeitadinha aqui nas minhas tulipas, pra elas ficarem bem retinhas. Aqui nessa carreira de tulipas, vocês podem fazer adaptações para o seu ponto, tá? Aqui, pessoal, nessa carreira de tulipas, vocês podem fazer adaptações à sua tensão de ponto, a forma que você trabalha. Você pode aumentar as correntinhas, se você sentir que o seu ficou muito repuxado, você pode colocar quatro, cinco correntinhas aqui entre as tulipas. Você pode fazer tulipas com mais pontos altos aqui dentro também, tá bom? A importância aqui da contagem de correntinhas vai depender do seu ponto. Aqui no meu ponto, três correntinhas entre as tulipas ficou bom, ficou do jeito que eu queria, mas se você sentir que o seu repuxou, você pode aumentar. Se o seu for mais larguinho e sentir que tá muito embabadado, você pode diminuir também, certo? O total de correntes aqui não tem muita importância, você vai poder adaptar aí para a sua tensão de ponto. Com o meu fio na cor coro 1, vou pegar aqui e iniciar fazendo uma laçadinha inicial no meu fio, fazendo um nozinho aqui na minha agulha. E eu vou entrar em qualquer um desses espaços que eu tenho de três correntinhas. Eu vou laçar o meu fio aqui e vou iniciar fazendo um ponto alto. Então, vou segurar essas duas laçadas, vou entrar dentro desses espaços de três correntinhas, vou puxar o meu fio, fiquei com três laçadas, tiro duas laçadas e depois mais duas laçadas. Iniciei aqui o meu primeiro ponto alto. Você pode iniciar com corrente, se você preferir. Vou laçar o meu fio e aqui dentro eu vou fazer mais dois pontos altos, contando com esse primeiro ponto alto, eu vou ter aqui três pontos altos. Jogo aqui um pouquinho para o lado, que eu preciso fazer aqui mais três pontos altos. Eu vou fazer duas correntinhas de separação entre esses pontos, vou voltar aqui no mesmo espaço e fazer mais três pontos altos. Então, aqui dentro eu vou fazer um leque. Em todos esses espaços de correntes que eu tenho aqui, eu vou fazer um leque igual a esse. Três pontos altos, duas correntes e faço mais três pontos altos, todos no mesmo espaço. E eu vou fazer aqui pontos baixos em todas as minhas tulipas que eu tenho. Eu vou fazer ela em cima dessa união que eu tenho, que eu fiz aqui. Quatro meio pontos altos e deixei uma laçada na agulha e fechei esses quatro pontos de uma vez. Aqui eu vou ter sempre esses espaços entre os meus pontos altos, que é a minha união aqui, ó. Essa correntinha aqui uniu todos os meus pontos. Então, sempre aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo, tá vendo? Vou entrar aqui e fazer um ponto baixo bem na união dos pontos. Então, eu não vou fazer correntinha de separação, terminei aqui o meu leque. Eu já vou vir em cima da minha tulipa, bem na união dos pontos e vou fazer um ponto baixo. Já vou laçar o fio e pim para o próximo espaço de três correntinhas e repetir o meu leque. Então, eu vou fazer aqui dentro três pontos altos, duas correntinhas, volto aqui no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Formei aqui mais um leque de três pontos altos separados por duas correntinhas, mais três pontos altos. Vou vir aqui em cima da minha tulipa, na união dos pontos e vou fazer um ponto baixo. Já laço e vou para o próximo espaço de três correntes e vou repetir o meu leque. Vou fazer três pontos altos, duas correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Venho aqui em cima da minha tulipa, na união de pontos e faço um ponto baixo. Laço e vou para o próximo espaço e vou repetir o meu leque. Essa vai ser a repetição da nossa carreira. Vai ser um leque, três pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos, dentro desses espaços de três correntinhas sempre. E em cima das tulipas eu vou fazer um ponto baixo. Tá bom? Eu vou fazer essa mesma repetição por toda a volta até eu chegar aqui no início. Dei a volta aqui na minha peça e fiquei novamente com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze leques de três pontos altos separados por duas correntinhas aqui. Então, fiquei aqui com um total de doze leques. Vou vir aqui em cima da minha tulipa, vou fazer meu último ponto baixo aqui. E vou vir em cima desse primeiro ponto alto, puxar o meu fio e fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu já posso cortar. Vou puxar esse fiozinho, vou entrar no próximo ponto alto e puxar esse fio pra trás. E aqui eu já posso arrematar também esses fiozinhos e a gente vai voltar com o nosso fio na cor salmão. Aqui com o meu fiozinho na cor salmão, vou fazer aqui uma laçadinha inicial, dando um nozinho no meu fio. E aqui eu vou fazer pontos altos em relevo em cada ponto que eu tenho nessa base. Então, aqui eu tenho um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Eu vou entrar aqui no segundo ponto, porque sempre o último ponto do leque e o primeiro, eu vou fechá-los de uma vez. Vou fechá-los juntos pra que o nosso trabalho não embabade. Então, eu vou vir aqui no segundo ponto alto, pegar ele por trás em relevo. Então, eu vou fazer uma laçadinha aqui que eu vou fazer um ponto alto, vou segurar aqui o meu dedo, essas duas laçadinhas. Vou pular o primeiro ponto alto aqui desse leque, vou vir no segundo ponto alto de trás pra frente. Vou pegar esse ponto em relevo. Vou puxar o meu fio aqui. Fiquei com três laçadas, tiro duas laçadas, depois mais duas laçadas. Fiz isso aqui, o meu primeiro ponto alto em relevo. A gente vai costurando assim os pontos. Vou laçar o fio, vou para o próximo ponto alto, de trás pra frente. Vou entrar nesse espaço de duas correntes, puxar o meu fio pra fazer o meu ponto alto em relevo. Tiro duas laçadas e depois mais duas laçadas aqui, formando o meu segundo ponto alto. Cheguei aqui no meu espaço de duas correntes, eu vou laçar o fio, vou entrar aqui dentro e fazer um ponto alto. Faço três correntinhas, volto aqui no meu ponto alto, pegando essas duas laçadas e vou fazer um ponto baixo. Formando aqui um picô. Laço o fio, volto aqui no mesmo espaço de duas correntes e faço um ponto alto. Sempre no meu espaço de duas correntinhas eu vou fazer essa repetição. Um ponto alto, um picô e mais um ponto alto. Agora eu vou descer pegando esses pontos aqui em relevo até eu chegar no meu último ponto. Então, eu laço, volto de trás pra frente, pegando esse ponto em relevo, puxo meu fio e faço um ponto alto. Laço, vou para o próximo ponto, pego ele de trás pra frente em relevo, faço um ponto alto. Cheguei aqui no meu último ponto desse leque, eu vou fechar esse último ponto com o primeiro ponto do próximo leque. Vou laçar o fio, vou entrar aqui no meu último ponto alto, pegar em relevo, vou puxar o meu fio aqui. Vou tirar somente de duas laçadinhas e deixar uma laçadinha na agulha. Laço o fio, já vou pular para o próximo leque, vou entrar aqui no primeiro ponto em relevo, vou puxar o meu fio. Vou tirar duas laçadas e deixar uma na agulha. Então, as duas últimas laçadas dos dois pontos do primeiro, do último ponto desse leque, do primeiro e do próximo leque, eu vou fechá-lo juntos. Com a laçada que eu já tenho na minha agulha, eu fiquei com três. Então, vou laçar o meu fio, tirar essas três laçadas de uma vez. A gente vai fazendo essas diminuições aqui pro nosso trabalho não embabadar. Laço o fio e vou subir aqui nesses dois pontos que me restaram desse leque. Vou subir até eu chegar lá no meu espaço de duas correntes, fazendo pontos altos em relevo. Cheguei aqui no meu espaço de duas correntes, vou entrar aqui e fazer um ponto alto. Três correntinhas, volto no meu ponto alto nessas duas alcinhas, faço um ponto baixo, formando um picô. Laço, eu volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Sempre no meu espaço de duas correntes, eu vou fazer essa mesma repetição. E aqui eu vou descer fazendo pontos altos em relevo em cada ponto, até eu chegar no meu último. Então, eu faço sobre dois pontos aqui, pontos altos em relevo. Cheguei no meu último ponto, eu vou entrar, vou puxar o meu fio, tirar duas laçadas e deixar uma na agulha. Vou laçar o meu fio, vou no meu próximo leque, pegar o primeiro ponto alto em relevo, vou tirar de duas laçadas e deixar uma na agulha. Fiquei aqui com três laçadinhas, puxo o meu fio e tiro todas de uma vez. E agora, eu vou subir aqui, pegando novamente, fazendo essa mesma repetição. Então, aqui, dessa mesma forma, eu vou fazer por todos esses leques que eu tenho da carreira anterior. Em cima dos pontos baixos, eu não vou trabalhar. Então, sempre eu vou trabalhar aqui, subindo e descendo pontos altos em relevo. Em cada ponto alto, eu vou fazer um ponto em relevo e o último ponto do leque. E o primeiro do próximo leque, eu vou fechar junto. E aqui, dentro dos espaços de duas correntes, eu vou fazer um ponto alto, um picô e mais um ponto alto. E vou descer fazendo dessa mesma forma por todos esses leques que eu tenho aqui da carreira anterior. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente unir esse último ponto com o primeiro aqui que a gente deixou. Vou fazer junto com vocês. Então, quando eu chegar aqui no início, eu volto. Dei a volta aqui em toda a minha peça, fazendo essa mesma repetição. Cheguei aqui no meu último ponto alto, vou fazer aqui uma laçada, vou pegar nesse último ponto alto, puxo, tiro duas laçadas e deixo uma na agulha. Laço meu fio, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto que eu pulei, nessa carreira, e vou pegar ele em relevo, de trás pra frente. Então, eu vou entrar com a minha agulha, atravessar o ponto, vou puxar, tirar duas laçadas e deixar uma na agulha. Fiquei com três laçadinhas, duas laçadinhas dos dois pontos e uma laçadinha que eu já tinha na agulha. Agora, eu vou tirar todas de uma vez. Vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, puxar o meu fio e fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio, vou puxar aqui, vou entrar no próximo ponto aqui, de trás pra frente, e vou jogar meu fiozinho lá pra trás pra me arrematar. Finalizei aqui a minha peça, e ela ficou assim, e tá o lado avesso, e a parte da frente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou falar pra vocês agora as formas de aumentar e diminuir, tá bom? E é aqui na primeira carreira que você aumenta ou diminui esse trabalho. Então, aqui eu fiz com 12, você pode ir acrescentando pra ficar com 14, 16, 18, 20, e aumentando de dois em dois pra formar números pares. Porque aqui, a gente vai fechar o nosso trabalho aqui em números pares também. Então, aqui eu fiz 12 pontos altos, nessa próxima carreira eu fiquei com 24, o dobro de 12. Aqui na carreira de folhas eu fiquei novamente com 12 folhinhas, voltei a ficar com 12. Fiquei com 12 tulipas, fiquei com 12 leques aqui de três pontos altos. Eu vou medir pra vocês o tamanho que ficou. Aqui ele ficou com 18 centímetros de diâmetro. Como ele é redondinho, né, a gente mede de cima a baixo, ficou com 18 centímetros. Então, se você quiser aumentar ou diminuir, você pode fazer aqui na primeira carreira com números pares. Mas, como o trabalho depende muito da tensão de ponto de cada artesã, pode ser que o seu fique maior ou menor. Então, aqui você pode ir diminuindo ou aumentando nessa carreira de pontos altos que eu tenho aqui. Então, na minha tensão de ponto, com a minha forma de trabalhar, de fazer aqui, ficou com 18 centímetros. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiz com muito carinho pra vocês. Essa é uma ótima opção pra você dar de mimo pra suas clientes. Se você pegar um tapete Irene pra fazer, um jogo de cozinha, você pode dar esse porta-copos como brinde. É um mimo bem econômico, bem lindão, pra combinar com uma encomenda. É assim que geralmente eu faço. Esse aqui eu criei de acordo com o modelo Irene, lá da Cláudia Cardoso, né. Eu fiz esse daqui já pensando como mimo pra minha cliente. Então, espero que vocês gostem. Não se deixem de se inscrever no canal. Aqui já tem várias videoaulas desse kit Irene disponível pra vocês fazerem. Tem a capa do botijão de gás, tem o americano, tem o porta-sacolas, o porta-pano de prato. E agora tá saindo a última aula desse modelinho aqui, que é o porta-copos. Tá certo? Então, ajude no crescimento do canal pra que eu consiga trazer mais videoaulas pra vocês. Deixe o seu feedback aqui nos comentários. Eu vou amar ler o seu comentário. E curte pra você acompanhar o nosso trabalho. Já clica em se inscrever. Estou tentando postar toda semana videoaulas pra vocês. De peças novas, modelos inspirados. Tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe o seu trabalho, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe bastante a venda de vocês. E que eu possa contribuir aí pra melhora do seu trabalho. Te ajudar com o que eu puder, tá bom? Um abraço, gente. Vou deixar meu Instagram também. Aqui na descrição do vídeo. Se você fizer, me marca lá nos stories. Eu vou amar repostar o seu trabalho pra mais pessoas. Tá certo? Um beijo. E até a próxima videoaula. Tchau.